Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Gamioteca. Estamos aqui com mais um vídeo de Draha, curtindo aí a história da briga, da guerra entre as facções Vulcan e Nayad. No vídeo anterior a gente conseguiu impedir que Nayad abrisse um portal aqui para mandar as suas tropas. Com a força aqui da nossa Chubi, que a gente está aqui. Então, vamos continuar a nossa história aqui. Precisamos falar com um mago, Link. A gente ganhou algumas skills legais também, que elas transformam um monstro grande. Então está ficando bem bacana. Então graças à nossa ajuda o amigo dele foi salvo, né? Então quando ele conseguir, ele vai pagar o favor para nós. Ó, então ganhamos um bracelete de metal. Temos um tutorial rápido aqui e obrigatório de missões diárias. Então a gente pode aceitar missões diárias. Tá, mas o que a gente quer é isso aqui, ó. Então a gente ganhou esse bracelete de metal. A pena que a gente não ganhou nada ainda de... Nada ainda de armadura. A gente está ganhando aqui um pouco de item bonificação, ó. Ganhamos essa skill que parece um buff. É um buff que fica na volta, ó. Legal. Olha, ganhamos outro aqui, ó. Olha uma voadora. Vamos botar aqui para ver como fica. Ganhamos esse aqui, ó. Ele vira um monstro gigante, né? Passiva a gente está com essas aqui. Ó, temos aqui. Então vamos seguir as missões da história do game aí. Vamos tentar transportar. Olha aí, barran deserto. Olha, agora que parece Black Desert. Olha só que legal. A gente tem que trocar um bando de corvo aí. Ela está querendo perseguir os traços... As pistas do irmão dela. Ela tem quase certeza que os corvos, ó. Estão por trás disso, ó. Então os corvos são esses inimigos aqui, ó. É interessante. Olha só que legal. Olha só que legal. Uma voadora na cabeça. A gente vai ter que achar cinco desses aqui. Vamos descer da montaria e já vamos usar o nosso graúdo aqui, ele é muito rápido. A barra é rápido demais, já matou um. Olha que legal que dá para fazer um combo que elimina com uma voadora. Mais um aqui, olha ela fica mais rápida, legal. Esse ataque do Rai é legal, mas eu curti mais o do copo que o Rui é mais legal. É bem grande. Então vamos lá. 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 Precisamos enfrentar o líder A gente tem que matar o Kleta O Kleta é Kleta A gente tem que matar o Kleta A gente tem que matar o Kleta Nosso Kleta ajuda A gente tem que matar o Kleta Não morreu ainda, nossa. Acho que a extra é a gente deixou o especial dela aqui, na verdade. Olha, por pouco a gente não morreu, por pouco, a gente vai falar com o Airin, a gente salvou o Airin, vamos dar a missão, olhamos uma outra, cara como tem coisa nesse game, nossa, levantamento, vamos encantar isso aqui já, vamos aqui, troca de armas. E a gente ganhou isso aqui, olha, uma das armas criptadas, olha, interessante, vamos ver, o que tem mais? Ah, é só essa aqui, vamos pegar aqui. Ok, não rolou. Vamos selecionar ela, ah, aqui. Então já vamos equipar essas donas luvas aqui interessantes, ó, aumentou bastante nosso ataque, 183 vai para 395, ó. Ah, agora sim, foi interessante. Olha, ganhamos outra magia, olha como está aqui. Tem essa ataca aqui, um combo, aí dá o buff, temos esse de novo, olha que legal. Vamos experimentar. Ah, agora tem um ataque de magamento. Temos um passivas também. Ó. Então se a gente matar um inimigo, a gente ganha mais força, né? Automático. Vamos seguir o nosso... Ah, que interessante, vamos ganhar nossa primeira armadura. Para poder ganhar nossa primeira armadura aqui, hein. Mas para preparar isso, primeiro a gente tem que... completar uma missão, né? Interessante, ó, está começando a melhorar o game. Agora a gente vai adquirir algumas luvas melhores. E agora a gente vai completar uma missão para poder ganhar a armadura. Olha, que legal, né pessoal, o cenário do game está muito bem feito. Na primeira missão, quando a gente fez o Day One, o gráfico do cenário parece ser bem cosco. Mas de repente é só porque é o prólogo mesmo, né? E ele está muito brutal. Então vamos falar com o Amar. Os bastardos do Nayad fizeram uma emboscada. A gente tem que ir para a Vila Salvatore. A gente tem que ir para a Vila Salvatore e para o tal pessoal. E aí, vai usar uma montaria? Às vezes ela esquece de usar uma montaria. O que é que é que é que é isso? Onde é que está Minha Sorte aqui? Como é que é que é isso? Olhem Eles fizeram uma emboscada ali, caramba Não, não, não Não, não Não, não 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 Ah, eles foram enganados por filmar o local Caramba, não é? Não espero Vamos matar os invasores da Yard A gente pode comer Não, não 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 Tem que ir pra caramba E aí, tudo bem? Obrigado. Faltou mais dois. 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 Olha, eu sou o extraordinário, não faço por mim, as coisas seriam muito claras. A gente completou a nossa missão aqui, na fila de Salvatore, então aqui já tem guerreiros usando as armaduras. Então qual que a gente pode escolher? Aqui é para a nossa classe mesmo, a Garmento. Essa aqui a gente não pode escolher, só essa aqui. Mas, está ótimo, Houston. Agora sim! É que elas não são automaticamente equipadas. Olha! Então a nossa 2B está começando a ter o seu visual aqui. Não é a armadura que a gente quer ainda, mas já é um começo, né? Então vamos só fazer uma correção da skill aqui e vamos colocar essa aqui. Olha que legal esse combo aqui. Vou colocar essa aqui. A gente está experimentando as magias para ver que vão estar aos poucos melhorando no game. Mas vamos ficando por aqui pessoal. A gente conseguiu evoluir um pouco mais no Ultra-Ra hoje. Nesse vídeo curto a gente conseguiu equipar as nossas primeiras armaduras e a nossa primeira arma. Então o game, conforme você vai jogando, você vai obtendo esses itens também. Então é só seguir a história principal que você vai ganhando os itens. Claro, tem muitos itens melhores, mas conforme você vai jogando você vai ganhando também. Então é só ir fazendo quest e vida que segue. Mas, ao invés de você precisar fazer e ficar quest, eu faço aqui para você no vídeo. Basta você assistir o vídeo aqui no canal. E não se esqueça, se estiver gostando dessa série, deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar a gente. Você vai levar poucos segundos, na verdade, mas é de grande importância para o nosso canal crescer. O canal que ainda está pequeno, está com 800 inscritos na data de gravação desse vídeo. Mas a gente deseja crescer mais para continuar trazendo conteúdo para vocês. E também atingir a monetização para a gente ter um retorno financeiro e comprar novos equipamentos. Fazer um investimento no canal para cada vez mais trazer mais material e com mais qualidade para vocês. Então eu vou ficando por aqui. Espero que esteja gostando dessa série. E te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!